Agora vamos falar dessa questão aí que, meu irmão, está mexendo com a cabeça do torcedor vascaíno. Nós aqui no canal, nesse último domingo, cravamos que essa semana teríamos novidades referentes a essa questão judicial das eleições do Vasco e foi lá e aconteceu. Ontem, finalmente, o desembargador Camilo Rodieri pegou o processo dos Templários, que é um processo que tenta a anulação da eleição vencida pelo Salgado no dia 14, aquela eleição híbrida feita de forma online e presencial. E essa ação tenta ou validar a eleição vencida pelo Levin do dia 7 ou ter uma nova eleição, uma terceira eleição no Vasco. O que acontece nesse momento? O doutor Camilo Rodieri, que é o desembargador que está com esse processo na mão, primeiro precisa julgar se o juiz Paulo Roberto tem ou não habilidade para poder julgar esse caso. Pelo seguinte fator, o Paulo Roberto é sócio do Vasco, votou nas eleições, mas ele não falou em quem ele votou, ele não demonstrou apoio a nenhum candidato e isso já aconteceu em outros clubes, no Flamengo, no Fluminense, de juízes julgarem causas políticas de dentro do clube. Então eu particularmente acho que o desembargador Camilo Rodieri vai deixar o doutor Paulo Roberto votar e dar o aval dele para decidir quem será, qual será a causa vencedora. E caso o Camilo Rodieri aceite, acate que o Paulo Roberto possa julgar, a gente deve ter esse julgamento acontecendo no dia 14 de setembro, 14 do nove. Poderia acontecer antes? Poderia. Se o processo tivesse chegado ao Camilo Rodieri ontem, por exemplo, na quarta-feira, acabou que não chegou e poderia ser julgado no dia 7 de setembro. Mas, como a gente sabe, 7 de setembro é feriado no território brasileiro, então não pode acontecer nessa data. Então, a probabilidade, as chances são muito grandes que o julgamento venha acontecer no dia 14 de setembro e que o doutor Paulo Roberto, o juiz Paulo Roberto, de uma vez por todas, acabe com essa questão eleitoral no Vasco, porque ninguém aguenta mais. Aí você vai perguntar, pô, Mário, quais são as probabilidades, quais são as chances, o que vai acontecer? Existem três possibilidades. A primeira possibilidade que eu, particularmente, acho que é com menos chances é dele manter o Jorge Salgado no poder. Nada mudar, continuar o Vasco da forma que está. Lembrando que, pô, todo mundo está vendo a confusão que está o clube nesse momento, ações trabalhistas que passam de 100 milhões de reais, um clube extremamente mal administrado. Então, para mim, isso aí, sim, tem um impacto no que o juiz vai decidir. Então, para mim, essa é a primeira possibilidade do Jorge Salgado continuar. Afinal, efetivamente, nada mudar, eu acho que isso não irá acontecer. A segunda possibilidade, que sim, tem chance de acontecer, é o doutor, o juiz Paulo Roberto, definir por uma terceira eleição no Vasco, que poderia ser feita daqui a 15 dias, de repente, sob o comando do Ministério Público ou algo dessa natureza. Possibilidade? Não dá para a gente cravar, mas existe, sim, chance disso vir a acontecer. E daí, quem quiser se candidatar, pode se candidatar. O Levenciano, grande chance, pelo apelo popular, pelos sócios que votaram nele. Tem o próprio Jorge Salgado, tem o Campello, teve o Júlio Prante, enfim. Se eu quiser me candidatar, quem quiser pode estar se candidatando, sem problema nenhum, desde que seja sócio, esteja hábil a poder ser um candidato às eleições do Vasco. E a terceira possibilidade desse tripé seria o juiz Paulo Roberto derrubar a eleição vencida para o Salgado no dia 14, aquela enquete online, e dar validade para a eleição vencida presencialmente pelo Levenciano em São Januário, no dia 7 de novembro. Segundo as especialistas, as pessoas que a gente conversou aí no meio jurídico, provavelmente o doutor, o juiz Paulo Roberto, deve estar definido por uma das duas últimas decisões, ou uma terceira eleição, ou pela validação da eleição vencida pelo Levenciano. E por que a gente fala isso? Porque lá atrás o juiz Paulo Roberto já tinha dado uma decisão favorável ao Levenciano. Então isso aí, obviamente, tem algo que tendencia um pouco mais a uma decisão novamente favorável para esse caminho. Então agora, nos resta esperar, nos resta aí ter um pouco mais de paciência. Agora falta pouco, pouco mais aí, de repente, duas semanas para a gente finalmente chegar a esse ponto final das eleições do Vasco. Espero que na próxima eleição isso não volte a acontecer, porque, sinceramente, acaba com aquela vontade de você ir lá votar, participar da política, estar tentando de alguma forma trazer o Vasco de volta. Então espero que essa tenha sido a última vez que a eleição do Vasco seja judicializada e que isso acabe por aqui, que tenhamos eleições limpas e que a gente possa ter a pessoa que venceu comandando o clube desde o primeiro dia do seu novo mandato. Mas, enfim, é isso. Lembra, galera!